Música A primeira morte por coronavírus foi confirmada pela prefeitura. Segundo o município, foi um homem de 64 anos que fazia parte do grupo de risco. Bom, infelizmente a gente confirma o primeiro óbito, paciente de 64 anos com algumas comorbidades, problemas cardíacos, pulmonares, foi submetido a uma cirurgia recentemente, esteve internado por um período no hospital privado, ficou mais ou menos dois dias em casa, depois retornou porque não estava bem e nessa reinternação do paciente, no dia 26, foi suspeitado do Covid, coletado material e ele faleceu no dia 27. Então ele já faz parte da nossa lista, já fazia parte da nossa lista de mortes suspeitas. Outras cinco mortes também estão em investigação, como conta o secretário de saúde. Dessas, apenas uma é de alguém abaixo dos 60 anos, mas que também estava no grupo de risco em função de problemas de saúde. Todos esses pacientes que estavam com óbito suspeitos, com exceção de um paciente, todos têm mais de 60 anos, todos têm comorbidades. E esse paciente, que tem 43 anos, que é o mais jovem desse grupo, ele tem uma doença hematológica bastante grave, e tinha, né, uma doença hematológica bastante grave, que foi o fator de complicação desse caso. Então todos eles têm fatores de risco para a infecção do corona. Então realmente todos esses, como a gente vem dizendo, são daqueles grupos que têm que ser protegidos pela sociedade. O secretário lembra que apesar dos óbitos, a maior parte da população vai enfrentar a pandemia ou de maneira assintomática ou com sintomas mais brandos. A preocupação mesmo é com o grupo de risco, que precisa receber maior atenção por parte da comunidade médica e também da sociedade. As medidas de prevenção que a gente tem que tomar, né, do ponto de vista de vigilância, a gente já começa a tomar quando a gente declara um caso suspeito. Então a partir do momento que coletou o SUAB, né, o exame do paciente para investigar o COVID, a gente já instrui o próprio hospital, o hospital privado, instrui a família sobre os cuidados, sobre as medidas protetivas de quem convive com ele, para que se alguém desenvolver a doença também seja investigado de maneira adequada. Então não muda muito as ações que a gente vem fazendo, mas a gente muda um pouco de patamar, né. Agora nós temos um caso positivo em óbito, né. Então a preocupação nossa aumenta e reforçando, né, o que a gente vem falando já há bastante tempo, da preocupação com o idoso e portador de doenças crônicas, né. Quanto mais doença crônica associada à idade, maior a chance de complicação da infecção pelo corona. Quanto às medidas de prevenção e controle, o município afirma que vem adotando uma série de ações para garantir a saúde e proteção de todos. Música 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 Música